A Visar e Hospital de Olhos realiza neste mês o chamado Junho Violeta, uma campanha de conscientização sobre o ceratocone. O principal foco da ação é o alerta para o hábito de coçar os olhos. O ceratocone pode prejudicar a saúde dos olhos, pois é uma doença da córnea que aumenta a curvatura de forma irregular e a visão borrada é um dos sintomas. O paciente pode ser submetido a vários tipos de tratamento. No caso de alergia e síndrome do olho seco, existem colírios e lubrificantes oculares para cada caso. Pode ser indicado ainda o uso de lentes de contato específicas para o ceratocone e também o tratamento cirúrgico, como o implante de anel de ferrara com laser, aplicação de crosslink ou transplante de córnea. Por isso, consulte o oftalmologista regularmente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL